Sauda a todos, meu nome é Vitória Lima, sou graduanda em Educação Física e bolsista do subprojeto IPVID. O presente trabalho tem como objetivo analisar os desafios e as possibilidades do subprojeto multidisciplinar de Educação Física e Ciências Naturais, o IPVID, no contexto pandêmico do Covid-19, via Ensino ERI, que é o Ensino Remoto Emergencial na Escola Municipal do Pescador, localizado aqui em Salvador, no bairro de Itapuã. Para isso, temos como objetivos específicos identificar os desafios e, posteriormente, analisar as possibilidades dessa viabilização, dessa intervenção do IPVID, junto com esse ensino remoto emergencial ao longo desse subprojeto. O trato metodológico dessa pesquisa tem como base epistemológica a etnopesquisa crítica multireferencial, utilizando os dispositivos de pesquisa, o diário de campo, as observações, as atas, os relatórios e as reuniões virtuais. A partir dessa metodologia, tem sido implicadas as investigações no contexto escolar da Educação Pública no Ensino Fundamental 1, tendo também utilizado as nossas próprias experiências formativas compartilhadas ao longo das reuniões virtuais para aproximar ainda mais o fase da docência, para que as nossas informações, as discussões, as trocas de experiências, toda a trajetória desenvolvida e implicada nesse ensino seja contribuída de alguma forma, seja construtiva para o nosso fase acadêmico, a nossa inserção quanto docente. E com isso eu vou estar passando a minha fala para a minha colega também de curso e de projeto, Cleisiane. Diante a essa realidade, os resultados apresentados, eles dão conta dos principais desafios encontrados, que tiveram que ser alinhados devido ao distanciamento social, tais como dificuldade de acesso aos meios digitais, contato restrito com a escola e com os estudantes. Dessa forma, percebemos que, mesmo em um contexto desafiador, foi possível desenvolver um processo formativo a partir de leituras teóricas e normativas, visando auxiliar a formação docente. Junto com as demandas apresentadas pela escola, também exercitamos a escuta sensível dos relatos de experiência da supervisora e de alguns professores que foram convidados para nossas reuniões. Além disso, houve uma roda de conversa no congresso virtual da UFBA, onde podemos abordar um novo projeto político-pedagógico que se encontrava incompleto e desatualizado. Também pudemos participar na construção dos blocos de atividades da escola. Assim, através do subprojeto, podemos vivenciar experiências, mesmo diante das dificuldades. É preciso cada vez mais estar ciente dos nossos objetivos para podermos encontrar caminhos possíveis para nos aproximar do fazer profissional.